Hoje é um dia muito especial, é porque o meu cachorro parça se escondeu na grama e eu não consigo achar ele Definitivamente não é isso né não parça Como muitos de vocês sabem, aqui no Minecraft Medieval, durante a noite tem a chance de aparecer trovões E quando cai esses trovões, caem bosses, que são mobs super poderosos E esses bosses podem dropar itens muito bons, como por exemplo essa calça aqui É uma calça com peso pena, mas de qualquer forma Peso pena 5, proteção 4, durabilidade 4 Ou esse peitoral, com proteção 4 São muitos itens legais Porém, não o suficiente, eu preciso me tornar mais forte Além de fazer um beacon de netherite pra poder ficar mais habilidoso Porque pra quem tá vendo aqui na direita, a gente tem as nossas habilidades E atualmente eu tô no nível 40 de combate e resistência Eu queria chegar até o nível 100 Um beacon de netherite aqui nesse modpack, ele funciona melhor do que um beacon normal Então ter ele, ia ser uma coisa essencial né não parça Fora o fato de eu querer melhorar essa super armadura que eu posso conseguir dos bosses Então hoje a gente vai ter que conseguir netherite infinito E pra conseguir isso a gente vai precisar de 3 coisas O primeiro passo são baús, o segundo são poções e o terceiro é netherite né não dragão Netherite Pro primeiro passo a gente vai utilizar o mod do simple storage, é muito doido Eu vou precisar de quartzo pra fazer isso que é uma coisa que eu não tenho ainda E dando uma boa olhada aqui no mod de baús, a gente vai precisar de 3 itens Um cabo de ligação pra ligar os inventários Um controlinho pra poder acessar os inventários de longe E uma raiz de rede Fácil assim, basicamente a gente precisa de pedra, ferro e baú Ferro a gente tem aqui, pedra a gente tem aqui, aí eu acho que é isso Vamos esquentar primeiro as pedras aqui Na real vai demorar muito, deixa eu fazer mais uma fornalha aqui já Pra esquentar tudo em dobro Pro nosso azar, uma outra coisa que a gente vai precisar é quartzo E literalmente na nossa última exploração do último episódio Que pra quem não viu tá aqui na descrição Foi lá no nether, a gente não pegou quartzo Fiz questão de não pegar quartzo Então enquanto os itens se esquentam, a gente pega um pouquinho de quartzo e tá tudo tranquilo Aqui, bom e velho portal do nether Prontinho, quartzo Ah, minha picareta não tem fortuna, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho do que imaginava A linha precisa de exatos 32 quartzo Ah, agora trepou bastante Eu acho que tem uma chance da minha habilidade de mineração aplicar fortuna Por causa que tem hora que tá vindo bastante, tem hora que não tá Eu real não sei dizer De qualquer forma, quartzo concluído Ah, e você que tá curtindo Minecraft medieval Opa, quartzo Uma forma boa de ajudar é se inscrever no canal Deixando um gostei e se puder, virando membro Porque graças aos membros, a gente consegue ter mais de uma série ao mesmo tempo no canal Porque ajuda demais Ah, e eu vou começar a fazer live pra membro Mas em outro vídeo eu comento sobre isso Ah, mas vai ter live pra todo mundo também, tá? E tá pronto Creio eu que a gente já consegue fazer tudo, ó Faz duas vezes aqui, ó Slab de pedra com ferro nas pontas Pra fazer esses cabinhos de rede Com os cabinhos de rede A gente coloca dois em cada canto assim Bloco de quartzo E dois diamantes Vamos ter duas saízes de rede Com o resto a gente faz em cabo de ligação E agora a gente vai ter tudo que a gente precisa Literalmente Que é basicamente fazer o quê? Vou colocar aqui mesmo porque aqui é bonitinho Ô, 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 parça Faz favor de vir pra cá Mano, com o parça ali embaixo não vai ter como Pera aí Senta aí, parça Eu vou tampar aqui e aqui Cabo, cabo, raiz de rede Com isso Esse baú e esse baú Tá interligado aqui Eu posso colocar mais baús depois O problema é que pra eles funcionarem Eu vou precisar do dispositivo de remoto de armazenamento Que é basicamente um controle Esses são todos os itens que eu preciso pra fazer ele Exceto por um que falta Bola de slime A questão é Quem é mais hábito correndo? Eu ou eu em cima do parça? Eu acho que eu sozinho corro mais rápido, né? Bom, vamos dormir E vamos sair em uma aventura rapidona Atrás de bola de slime Gente, estou num pântano aqui Onde nasce slime, logicamente, né? E querendo ou não os slimes Só vão explorar de madrugada Então, enquanto isso Olha a casinha da bruxa E olha aqui Um mequetrefe Dá licença Pera aí, tem dois mequetrefe aqui Eu acho que eu vi dois Um, não havia outro? Bom, já que eu vou ter que esperar ficar de noite E ainda é meio dia Eu vou arrumar o que fazer aqui Então, até lá Eu estava tentando arrumar linha Para a gente poder fazer uma vara de pesca Pescar peixe E adotar o mequetrefe Mas eu não estou achando Mas eu achei um portal do ladrugado abandonado Com um baú Aumenta dano causado pelo usuário E boto Deixa eu guardar aqui Que é um item bom, querendo ou não Tá Bom, isso está de noite E digamos que Tem fantasmas E eles atacam mais de longe Do que eu esperava Outro? Alguma coisa? Ele foi uma garrafa de alma Se eu tomar Não dá para tomar Bom, de qualquer forma É uma lua cheia A lua que mais nasce slimes E estamos num pântano Vamos andar um pouquinho E se a gente não achar um slime até lá É só esperar até meia-noite Que vai começar a spawnar um monte Vamos tentar achar uma área mais plana Que fora esses fantasmas Eu acho que tem tudo para dar certo Olha lá Slime Ah, então você estava aqui Tá É meia-noite Está chovendo E eu estou num pântano Que nasce fantasmas E a lua cheia O que pode piorar? E deu um trovão da vida real Que também está chovendo agora Mano, quer saber? Eu sou uma mente sábia E eu sinto quando o problema está chegando Adeus Vou dormir Ó Mano, definitivamente não está seguro lá fora Bom Agora com todos esses itens em mãos A gente vai ter o controlinho E com o controlinho conectado aqui A gente tem acesso a todos os itens Menos crafting table Mas é só levar uma no inventário, né? Ou tem uma aqui Essa raiz de rede aqui Ela carrega uma chunk do Minecraft Que é praticamente a nossa casa inteira Menos o nosso jardim Mas a nossa casa inteira Carregada toda hora Então não importa onde a gente estiver Os nossos itens vão estar no nosso acesso Tanto que Eu expandi aqui embaixo Para caber mais baús Agora espaço não vai faltar, né parça? O próximo passo É fazer um stand de poções Três pedras E uma vara de blaze Que a gente não tem Então Eu vou até o Nether pegar E já volto, parça Estou tão animado Que a gente vai ter netherita infinita Ainda bem que o nosso primeiro passo do plano Foi um sucesso E a gente resolveu ele rapidão Então os próximos Eu acredito também Que vai ser de boinha de fazer Tá ligado? Bom Já estamos chegando perto de uma fortaleza Que tem bem ali Obviamente Andando pela lava Ah, olha o gacho Acertamos E agora É só a gente pegar Uma vara de blaze Pelo que eu tô vendo Bem ali já tem um spawner Coisa A gente pode voltar pra casa E já vai ter tudo Para conseguir netherita infinita Bom O nosso controle Já está sendo um sucesso Porque eu já pude pegar Um pack de pedregulho Aqui para a gente subir nessa torre E já está começando a mostrar Que está sendo só alegria Tá Estamos na torre Olá Wither Skeletons Que vão me atacar E me acabar num hit Olá, olá Olá a todos Olá, guest Que acabou de Não Ah, sim Acabou de morrer Tome Tchau A gente Olha o pvp Tome Gostaram, né Gostaram, né Bom Vamos cair aqui E vamos subir Como vocês sabem Lá no topo de tudo A gente vai poder encontrar os blazes E consequentemente A gente vai conseguir A vara de blaze Ali, ó Conseguimos? Boa Só mais uma E já está bom Minha katana quebrou Ah, mas conseguimos outra Boa Tá, vamos para casa Fazer uma katana nova Será que eu já consigo usar A katana de diamante? Combate 20 Eu já consigo Katana de diamante Evolução Aproveita e já faz aqui Rapidão O stand de poções Coloca ele aqui Faz o pó de blaze E agora A gente vai dar início A netherite infinita Primeiro de tudo Eu vou precisar de 3 areias Para fazer vidro Então vamos esquentar elas Com elas A gente vai fazer Frasco Com o frasco A gente vai pegar as garrafinhas Da água Pegar o nosso Único fragmento De netherite E ir atrás de argila Parça Vamos comigo Será que tem argila aqui? Acho que isso aqui Agora a gente vai centrar As 4 argila Para ter tijolo E ir atrás do parça Porque quando eu teleportei Com o espelho Ele ficou para trás Olha ele aí, ó Boa Mano, estou tão feliz Que estava tudo certo Senhor villager Dá licença aqui Que agora Eu vou pegar 2 quartos E misturar com 1 diamante Para fazer um pesto Que eu vou misturar Com 4 tijolos E uma pedra Para fazer um mortar Pego o mortar Coloco a netherite E uso o pesto Para amassar a netherite Com isso A gente vai conseguir Um pó de netherite A gente vai esquentar Ele na fornalha Que engraçadamente Parece muito pólvora normal, né? E agora que esquentou Virou um calcinete De netherite powder Aí com isso A gente vai colocar O fungo do nether Nesses frascos Vamos ter a poção estranha Que misturada Com esse calcinete De netherite powder Na realidade Não é esse tipo de poção, não Não é poção estranha É uma poção comum Então a gente vai ter que misturar Algum ingrediente mágico Como esse daqui de creme de magma Que normalmente Ia ser uma poção jogada no lixo Que ela não ia funcionar Para nada Assim o frasco da água Em vez de virando Aquela poção estranha E virar uma poção comum Para aí sim colocar netherite Agora está funcionando E com isso A gente vai ter a netherite site E aqui Começa a brincadeira Mas bom Primeiro Parça Fica aí, meu amigo Agora eu vou lá para o nether Depois a gente se fala, tá bom? Aqui no nether Estamos E a nossa bota de andar na lava É muito boa Porque graças a elas Achamos um baú Na real Me arrependo Não tinha nada de útil nele Bom, de qualquer forma Estando aqui no nether As coisas ficam mais fáceis Porque é basicamente A gente achar uma parte Que nessa aqui Olha, que não tem muita areia da alma Pode ser aqui mesmo E agora A gente está na altura 34 O meu plano É descer lá Para a altura 10 O mais baixo possível Estamos na altura 16 E apareceu Que encontrou um tesouro 3 pepitas de ouro Legal Eu acho Mas de qualquer forma Agora Entra a hora Da gente usar O nosso grande trunfo A nossa poção Para você que não conhece ela Essa poção Vai nos possibilitar Ter um beacon de netherite Teria nesse netherite Tudo que a gente quiser Simplesmente assim Toma uma poçãozinha E vai começar A aparecer quadrados Na nossa tela E toda vez Que a gente for Até esses quadrados Digamos que Olá netherite E Olá netherite Sim É uma poção De 5 minutos Que a gente vai estar Vendo netherite Pelas paredes Então a simples coisa Que eu tenho que fazer agora É só cavar em liga reta Toda vez Que eu ver um quadradinho Como esse Eu venho aqui minero E com isso Gastando 40 segundos Da poção A gente já tem quase Uma barra completa De netherite Olha lá Ali embaixo tem mais E a parte boa Que a gente não tem Uma poção A gente tem literalmente 3 delas Fala se isso não é A coisa mais sombada Para se ter netherite Infinita no minecraft Bom Achei mais uma ali Mais várias Meu Deus Pera aí Vamos nessa aqui primeiro Tem mais ali Mas pera aí Vamos pegar essa daqui primeiro Agora tem duas ali E uma ali Mano assim que é bom A gente tem que escolher Qual que a gente vai atrás Nesse tempo A gente já conseguiu Literalmente 15 netherites E a nossa poção Ainda tem 1 minuto e 50 Não acabei de parar De achar netherite Tá de boa É só o cavar em linha reta Que já já vai aparecer Mais um quadradinho Amarelo na minha tela E vamos ter mais E isso tudo É com a primeira poção Imagina quando a gente Usar as 3 Olha ó Mais 2 3 4 5 Bom A primeira poção acabou E já temos 24 detritos Mano Imagina após usar todas Mano Eu vou usá-las aqui Vou minerar E vamos ver como a gente fica Mas logo de cara Já posso falar Que já vamos ficar 2 netherites Mais 5 né Ou 4 né Minha única tristeza É que essa picareta Deficiência 2 Já já vai quebrar Devo ter que usar Uma picareta normal Mas é melhor do que nada E temos 28 mineração Mas engraçado É que toda hora A gente tá ganhando Umas pepitas de ouro Como o tesouro Eu não considero um tesouro Mas tudo bem Enfim Vamos continuar minerando aqui Até acabar As outras duas poções Eita A gente guiou um coração De vida a mais E a nossa experiência sumiu Ah mas eu acho Que a gente ainda tem experiência Foi só um bug Porque trocou de dimensão De qualquer forma Como vocês podem ver A gente tem literalmente Um pack De netherite Mano Eu tô falando Mano Estamos bem demais Temos literalmente Um pack De netherite Mano Deixa eu colocar Pra esquentar aqui né Que em breve A gente vai fazer A armadura completa Espada Picareta Katana Tudo mais E vamos atrás De um beacon Mas Farsa Eu cumpri minha palavra Agora temos um método Pra conseguir netherite Infinita Sem falar que Com esses fragmentos Aqui A gente é capaz De fazer muitas mais poções E com isso Com uma picareta super potente A gente vai poder Melhorar muito mais Porém Isso vai ficar Pro próximo episódio Porque hoje Já foi um sucesso Deixa o gostei Se inscreve E tchau E tchau